A CIDADE NO BRASIL 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 maximizando ganhos e minimizando perdas. Então ele nasce fortemente e se contraponta a esse modelo, tentando mostrar que esse modelo não dá conta do social, que é um modelo que tem, inclusive, efeitos catastróficos, que em última análise ele acaba caindo no que hoje em dia se chama de neoliberalismo. Ele se opõe a isso. Ele também se opõe ao movimento polístico, e ele se propõe a ser um movimento que recupera boa parte da obra do Marcelo Mons, que trabalha com a questão da dádiva, com a questão da reciprocidade, e com a questão do convivialismo. Então isso tem, obviamente, importâncias teóricas, que o professor vai falar, mas ele tem também uma importância política. Aliás, o Marcelo Mons tinha uma obra que não era só teórica, mas ele tinha uma intensa atividade jornalística e política, que era igualmente importante, e que continua tendo igualdade de lei. A professora Anancari tem uma série de barbares publicados em francês, vários deles estão lá no sítio e em português, ele é amplamente vivo no Brasil, então é uma grande honra para o Box ter a presença dele hoje. Obrigado. 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 Eu sou o Rio de Janeiro para essa convidência, que me fez uma honra e que me fez muito prazer, porque, como todos os senhores, eu amo muito o Brasil e o Brasil. Cada vez que eu venho à França do Brasil, muito bem, eu tenho a impressão de fazer uma posição de joia de vida e de piano para várias semanas. Eu acho que a razão principal, é que é essa cordialidade. Eu sei bem que ela é muito discutida sobre essa cordialidade, com uma grande grande violência, mas, portanto, na verdade, essa cordialidade, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, e a melhor preuva que ela era, que ela era feita, é justamente essa reunião do Rio de Janeiro. Para conseguir uma reunião, em vez de uma pessoa, em vez de três disciplinas diferentes, era assim, portanto, na França é absolutamente incrível. Os sociólogos não falem ao nosso apoianos, os sociólogos não falem ao nosso grupo, mas, que não falem ao nosso nosso sociólogo, e eu não falo do aceito, para a parte de três disciplinas, entre as diferentes as grandes escolas, enfim, etc. A gente tem um combate por quem, enquanto não falam do nosso grupo. A gente tem um amigos olas saber, falar de lado e também. Mas isso me dá uma vantagem de um encoste, até mais talvez um o mais. na mesma coisa, com não só de economia, socialista e politica, mas também de historias, de geografia, de economia não-standardia, e também de filosofia, de filosofia. Se l'on parvenia a reunir esses discípulos, esses representantes dos discípulos, e bem, o recusar o idéal da sociologia, da grande sociologia, o idéal do rádio govern, o caro do rádio govern, o idéal do rádio govern, o idéal da sociologia, o idéal da sociologia, o idéal da sociologia, em seguem, a unidade, eu falaria de uma unidade dialoga, não a unidade social, mas de um nome, é a organização de um ambiente de dialoga entre os e diferentes ciências sociais particularis. E o que eu gostaria de dizer hoje, é que esse idéal da ciência social geral, da sociologia geral, ou seja, é a mesma coisa, esse idéal, se sente hoje totalmente emocionado, se sente totalmente hors de portão, inaccessível, e a gente que eu gostaria de dizer hoje, e a gente que eu gostaria de dizer, e a gente que eu gostaria de dizer hoje, porque, como, e o que eu gostaria de dizer hoje, isso faz, evidentemente, enormemente de questões, eu não vou para as detalhar, eu vou procéder com as affirmações que eu não vou para o tempo explicar, e eu vou fazer isso em três partes, Eu não vou para o primeiro tempo, eu tentaria um diagnóstico de l'état que é a ciência social, da ciência social. Em segundo tempo, eu vou te dizer por que não podemos definir esses fundamentos comuns da ciência social. E em terceiro tempo, eu vou te dizer por que essa reconstrução da ciência social na humanidade vai de pair com a réelaboração dos discos políticos, que estão em direção ao-delá da ciência social, que estão em direção de o que eu chamo de confinamento. Olá, meu nome é Pedro Escúba para falar em português. Ele está muito honrado de estar aqui. Ele diz que, como todos os franceses, ele gosta do brasileiro e dos brasileiros, e que, cada vez que ele volta para a França, com a sensação de ter acumulado, sensações de bem-estar, de forma de estimados. Ele não consegue se desprender da noção de cordialidade, aliás, é o de saber que é uma noção complexa do Brasil, que é ultra variada, juntamente pela questão da violência, mas diz que, ainda assim, em vista da França, essa ideia persiste que emanece, é uma dimensão da qual a França tem bastante inveja. A prova é um paus que consegue reunir 3.000 pessoas, juntando várias disciplinas, enquanto na França, o senhor vai chamar para a antropologia, ninguém fala para ninguém, dentro de cada disciplina há fragmentação dos segmentos, e, enfim, aqui vocês sabem que fará juntos. E isso dá até vontade de terem a tentar fazer a mesma coisa na França, mas, talvez, juntando historiadores, filósofos, economistas e teólogos. E, aliás, fazendo isso, e talvez assim que se conseguiria encontrar, reencontrar o ideal de uma ciência social pensada em sua unidade, na base do Marx Weber, não em uma unidade disciplinar, mas em uma unidade de diálogo. E ele tem consciência que esse ideal de uma ciência social pensada na sua unidade, na sua generalidade, parece como bastante retro, fora de moda, inacessível, pelo menos a realidade da sua imigração. Porém, ele insiste em dizer que esse ideal é mais que nunca necessário. é justamente necessário e acessível o que ele vai tentar mostrar hoje, a partir do discurso articulado em três partes. Uma primeira parte será o diagnóstico geral das ciências sociais. Uma segunda parte é tentar mostrar como se pode redefinir as fundamentações das ciências sociais a partir do paradigma da nádiva. E, em terceiro momento, mostrar como essa reconstrução vai acompanhada de uma reinvenção do discurso político a partir do paradigma da nádiva. E, em terceiro momento. Então, o primeiro ponto. O que são as ciências sociais hoje? Eu vou dizer para começar que eu me sou muito embriu. Porque o diagnóstico é muito pessimista. Mas é um diagnóstico que é feito a partir da situação francesa, europeia ou americana. Or, eu descobre aqui que o diagnóstico deveria ser totalmente diferente. Porque, em terceiro, as ciências sociais se portam, apparemment, extremamente bem. Isso não é o caso na França, por razão que eu vou tentar explicar. Então, talvez não me sentirem você não conservar com o que eu digo. Eu vou falar do ponto de vista de países que são o bairro da ciência social. O Brasil é talvez a terra da ciência social. E o diagnóstico é talvez diferente. Mas, escutem-se o que eu vou dizer do ponto de vista da ciência europeia, e, pelo ponto de vista da ciência social, que eu acho que não se portam bem. Eu concordo. De maneira geral, meus disciplinas constam que tenho maisressing de mais de mais de mais de mais de mais de mais a dizer, a analisar como funciona o mundo, um mundo que é um acción de ter crescimento, as fronteiras mudançadas, as rotas se mudançadas, o ríme do mundo s'ignor cada dia. As ciências sociais têm mais de mais de mais, elas têm mais de mais a dedicar a ter um mundo felí e, E talvez eles deveriam ser. Que direção vai-t-il? E depois, mais precisamente, as ciências sociais, à exceção de economia, e isso é também na França e nos Estados Unidos, ou na Alemanha, são de menos em menos presentes nas discos políticos. São de menos em menos consultadas na elaboração política. O Brasil, aparentemente, não é o caso. Eu acho que é muito importante no debate político. Mas, em França, não é o caso. Mas, eu acho que mesmo no Brasil, a verdadeira fundamental, é que o grande discurso de ciências sociais, que inspira a política, que inspira a política, é a ciência econômica. A ciência econômica está na área. E outras ciências sociais, depois da ciência econômica. Os debates sérios, aparentemente, são os debates, depois do resto, aos econômicos, aos sociólogos, ou aos sociólogos, etc. Mas, essa situação me parece muito dommageável, muito perigosa, pois essa ciência econômica que vem do mundo todo, produz resultados catastróficos, de crises generalizadas, a nível mundial. e é boa a qualquer questão general. Depois, eu vou tentar detalhar a política. a política. Resumindo, um dia, então, estão as ciências sociais agora, o diagnóstico do Alencaier, é muito pessimista, porque ele se trata de efeito a partir da situação francesa, mesmo que ele tenha consciência que talvez o diagnóstico seria diferente no Brasil, onde, aparentemente, as ciências sociais estão em uma condição melhor. Mas, em França, há uma crise profunda e, por quê? Porque, de uma maneira geral, as disciplinas têm dificuldade em analisar a boa função do mundo, um mundo que se acelerou, onde as multeiras se transformam, e as ciências sociais têm dificuldades em descrever um mundo tal como ele é e tal como ele deveria ser. Na França, mas também na Alemanha, nos Estados Unidos, as ciências sociais são cada vez menos presentes no discurso político. Mais uma vez, ele está se consciente de que no Brasil talvez não seja a realidade. Mas, até no Brasil, o grande discurso é um enunciador das ciências sociais. Ele foi realizado a partir das ciências econômicas. Os debates sérios se fazem entre economistas. E isso mostrou o quanto é perigoso o sentido que os resultados são catastróficos e multiplicam os efeitos perfeitos. As relações entre a ciência econômica e as outras ciências sociais começaram a mudar a partir dos anos de 1970. A partir de ces anos-là, os economistas começaram a assumir que... ... 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 Então, o modelo explicativo central, o modelo de monoeconomicus, até agora eles estavam reservados à l'eutu de economia. Eles começaram a pensar que esse modelo poderia servir à explica todas as praticas sociais. Então, começaram a ver as teorias econômicas de l'éducation, as teorias econômicas do marido, que é rentável, 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 etc. Ce qui nous a surpris, au début de la revue de Gauss, en 1941, c'est que, non seulement, à partir de ces idées-là, des économistes et des sociétés, Jean Brault se reproduit une termine de justice, il se demande quelle norme de justice doit adopter des euroéconomistes, mutuellement indifférents, de l'éducation. Ce qui est surprenant à cet objet-là, c'est que les autres sciences sociales, au fond, suivent le mouvement des économistes. En sociologie, on le voit avec la délication méthodologique, la théorie des choix rationnels, on le voit aussi, à gauche, avec la sociologie de Pierre Lepieux, qui se présente, elle-là, comme ce qu'il appelle une économie générale de la pratique, comme une généralisation de l'éducation, de l'éducation, à toutes les sphères de la société. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mutation de la décision du travail intellectuel, cette extension du modèle économique à toutes les sciences sociales, cette mutation aura précédé la globalisation marchande et financière. Il faut se respecter que les sujets humains ne sont que des euroéconomistes, pour en conclure que la seule forme de coordination efficace et effective entre les êtres humains, c'est le marché. Et après, après le marché, on va bien, c'est le marché financier. Et après le marché financier, on va parler du marché du marché du marché. Puisque si nous sommes tous les euroéconomistes, le seul but rationnel de l'éducation que nous vivons, c'est de devenir un bien-choisir et de ne pas vraiment progresser.